Música Vamos lá minha gente, que daqui a pouquinho tem mais Segredo do Cofre Olha, ele já deu várias dicas pra você que tem do outro lado Já deu dicas pra você que tem do outro lado Que tava fugindo lá, dividindo aqui a tensão com o jogo E acabou ganhando aqui uma super dica do diretor Que inclusive ele deu um número hoje, viu? E daqui a pouquinho tem mais Segredo do Cofre, fica ligado O que que é diretor então? Ah, agora é com você! Vamos lá você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Que tá andando aí despretensiosamente pela cidade E de repente é flagrado, filmado pela nossa equipe de cinegrafia E tem uma foto ainda que a gente ainda não conseguiu, né? Identificar? Roda, roda pra mim esse rosto que ainda não foi identificado Já ganhou uma cesta ótima Tô só esperando você chegar aqui junto com uma pessoa Pra poder ganhar também uma cesta ótima Então enquanto esse que ainda não foi identificado Já foi lançado na semana passada Ainda não aparece Vai outro aí pra conta Agora é com você! Eita bonitão! É tu, viu? Ganhou uma super cesta ótima! Tem que vir aqui no nosso programa da comunidade A outra pessoa que o trouxer junto vai levar também uma super cesta ótima Tem mais um que ainda tá sendo esperado a identificação Enquanto isso, você que tem do outro lado, olha só o que você pode ganhar Se você for flagrado no nosso Agora é com você Você pode levar uma super cesta ótima Então você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade A gente sabe que tem uma pessoa que tá na fila pra poder ser identificada E tem uma outra que a gente acabou de lançar São cinco modelos de cesta ótima Tem a cesta premium no valor de R$50,00 com 11 itens Tem a cesta bronze no valor de R$65,00 com 14 itens Tem também a cesta prata no valor de R$100,00 Essa daqui, olha! São 17 itens! Nossa, a cesta ouro, vem tudo isso aqui São R$150,00 27 itens e ainda tem material de limpeza E olha só o tamanhão da cesta diamante R$170,00 com 26 itens As cestas ótimo Aceitam todos os cartões de crédito, cartão de débito Aceita também vale-refeição de cartãozinho Pode ir lá e fazer o seu débito, tá? E pode fazer um crédito também Lembrando que entregue em todos os endereços da cidade Sem nenhuma cobrança extra Ah, e sabe o que é legal também? Você também pode personalizar a sua cesta Se você não quer a quantidade que a cesta ótima já tem no padrão Você pode personalizar Não, manda menos macarrão Manda mais arroz Manda mais feijão Ah, não aceita a nota promissória Chega lá com nota promissória Que a cesta ótima não aceita a nota promissória Ok? 991-88-0321 É o WhatsApp pra você fazer a sua encomenda E o 98400-0339 Também tá disponível pra poder você fazer a sua encomenda Cestas, ótimo! Aproveite, viu? Cestas ótimo Agora é com você Adoro isso, viu? Olha, me dá o horário diretor aqui São 12 horas e 21 minutos Uma mulher de 49 anos Morreu em um acidente de trânsito No Alvorada, zona centro-oeste da capital Olha a violência do acidente Ela tava na garupa de uma motocicleta Quando foi atropelada por um carro em alta velocidade Olha o momento em que ela é atropelada, gente Olha lá o carro Tá vendo o carro lá? Olha lá o carro Olha a moto Olha aqui a moto Já foi atingida Já foi atingida O motoqueiro perdeu o controle da moto Ela foi dilacerada Uma tragédia O Valdir Adriano acompanhou todas essas notícias E traz pra gente na tela agora Valdir, me conta essa história Marcia, esse acidente de trânsito aconteceu por volta das 1h30 dessa madrugada Aqui na rua Álvaro Maia Que fica no bairro Alvorada 1 Na zona centro-oeste de Manaus Pra você ter uma noção da violência Do impacto dessa motocicleta Com esse carro até o momento não identificado Ainda há marcas de sangue aqui na pista E principalmente na parede das casas Pelo menos três casas foram manchadas pelo sangue da vítima Que teve a perna decepada e arremessada A pouco mais de 50 metros Pra você ter uma noção desse acidente de trânsito A perna dessa mulher de 49 anos Identificada como Lucimeira da Silva Menta Foi parar em cima daquela casa ali Essa mulher, ela ainda resistiu a esse ferimento Ela ainda foi levada por populares em um veículo particular Até o serviço de pronto atendimento do Alvorada Mas lá ela foi a óbito Ela não resistiu a amputação do membro esquerdo O rapaz que estava na motocicleta Também foi levado até uma unidade hospitalar aqui da capital Segundo informações repassadas por populares Ele ainda segue internado em estado grave Já o condutor do carro que causou esse acidente Não foi identificado nem ele E nem tampouco o carro que ele conduzia Aqui na rua Álvaro Maia Até agora a polícia procura buscar informações sobre esse rapaz Que teria conduzido esse carro até o momento sem identificação Câmeras de segurança aqui da área Podem ajudar a polícia a identificar tanto o veículo Quanto esse rapaz que fugiu Sem prestar socorro a essa mulher de 49 anos Que morreu aqui no Alvorada 1 Valdir Adriano para o programa agora Valdir, olha a violência desse acidente, gente Que violência Mais uma vez a gente vê acidente de trânsito Trânsito dizimando as famílias Menos uma pessoa nesse mundo Por causa desse nosso trânsito violento Não é o trânsito que é violento É as pessoas São as pessoas As pessoas que são violentas Que não sabem conduzir seus veículos Em baixa velocidade Tomando cuidado por onde que eles dirigem E para não atropelar ninguém Olha só isso Momento exato em que o carro acabou atingindo a moto A perna da mulher foi parar no telhado da casa dos outros As pessoas acordaram assustadas Que a perna da mulher bateu no telhado da casa Que é isso, gente? Que que é isso? Que trânsito é esse? Ainda fugiu sem prestar atendimento Ainda é um covarde um macho desse Acabou covarde Deus me perdoe 12 horas e 24 minutos Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto Eu acho que é macho Porque mulher ainda para Será que não é não? Eu vou contar Macho não faz isso Não é macho não Não é macho não Porque macho, marmo Porque é macho Não faz isso não Cabra safado Cabra safada que faz isso 12 horas e 24 minutos Vamos mudar de assunto, né? Bora trazer a notícia boa aí Tentar mudar esse clima aqui Desse acidente gravíssimo Que a gente acabou de trazer Mês de julho Dia 2 de julho Julho é tempo de festas também Ainda temos festas julinas E tem férias nas escolas E as férias das crianças Já estão aí Já estão Já estão rolando as férias E tem muitas novidades Os shoppings fazem atividades Especiais para quem está de férias, né? Os centros comerciais E tem aquela história Das colônias de férias Nessa época Os pais não sabem muito o que fazer Sogem muitas dúvidas O que a gente vai fazer Para poder divertir as crianças Todo mundo passou Merece essa diversão E uma boa opção São as escolas Que oferecem as colônias de férias Para os pequenos Se divertirem E gastar essa energia toda E é o que a gente acompanha agora Roda aí Chega o mês de julho E as aulas dão um tempo É período de férias Para a criançada Como não tem aula Para onde é que elas vão? Uma boa opção É a colônia de férias Quando a gente fica em casa Sem fazer nada É muito chato Aí você vem para a escola Só que você não vai estudar Aquela coisa que dá cansaço e tal Você vai brincar com seus amigos Você vê eles Para não sentir tanta saudade As colônias de férias Geralmente são feitas No final do ano Essa escola aqui na Ponta Negra Resolveu inovar Devido a Copa do Mundo Uma edição especial será feita É a colônia de férias Copa 2018 A escola quando se propõe Abrir um espaço Para mesmo depois das aulas Trazer os alunos É porque se preocupa Com a questão social Em que o aluno precisa Descarregar ali todas as energias Repor na verdade As energias Para voltar depois Para um outro semestre Com um frescor Mais tranquilo Mais tranquilo Em relação às atividades Do segundo semestre É a idade De estimular Todas as habilidades Das crianças Para desenvolver Tanto a parte intelectual Quanto a corporal Nós estamos aqui Com essa proposta Oferecendo a cidade de Manaus Nesse momento Nós temos uma programação Direcionada Todas as atividades Que vão ser exercidas Não é apenas para entreter a criança Mas são atividades Que também nos permitem Trabalhar exatamente Porque elas estão nessa fase Do desenvolvimento Da psicomotricidade Então através das atividades Que serão administradas aqui Por profissionais Os profissionais da casa São os profissionais Que irão desenvolver Sob a nossa coordenação De todo o grupo De coordenadores aqui Então a criança Ela tem a oportunidade De brincar e desenvolver E a programação é extensa Aqui a criança entra de manhã E só sai de tarde A promessa é promover A integração dos alunos De forma prazerosa E educativa A colônia de férias Tem diversas atividades Tanto tecnológicas Como artísticas Lúdicas Tem da oficina de artes Tem da luta de robôs Vai ter saídas Que a gente sempre trabalha Também com saídas Pro boliche Pros parquinhos da cidade Nós vamos ter Uma aventura também Nós vamos ter escalada Vamos ter slackline Nós vamos ter também Soup na piscina Então assim A gente está fazendo Um mix de atividades Que envolvam Várias emoções Nas crianças As atividades também Serão disponibilizadas Para o público externo A colônia de férias Dessa escola Começa dia 2 de julho E vai até o dia 13 O custo é de R$ 1.250 Já inclui alimentação E transporte Quem tiver interesse Pode entrar em contato Pelo telefone 3211-3953 É melhor do que deixar o menino No videogame O tempo todo O tempo todo Na internet É melhor botar na colônia de férias Pelo menos ele interage Sociabiliza Se diverte Gasta energia E ainda manter o contato Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Só da Marina Olha Essa escola É a escola séculos Que fica lá no Coronel Teixeira Lá na Ponta Negra E é uma escola Em regime integral Inclusive Que atende Tem todo o trabalho Com internet Com conhecimento Inteligência e tudo Deixa eu dizer uma coisa Pra você Marina Quando se atrasa Primeira coisa Que reclama pra Ivan Agora eu não vou nem poder Ficar conversando Com as minhas colegas Antes de começar a aula E esses meninos Aproveitam pra extravasar Essa conversa toda Fica aí um mês Conversando com os colegas Pra na hora da aula Ninguém conversar Tá? Só pra avisar pra você 12 horas e 29 minutos Olha Deixa eu mandar um super beijo Pro nosso querido Márcio Azevedo Que tá fazendo aniversário hoje Menina Que mulher bonita Viu Caboclo que você arrumou Olha que sorte donada Uma mulher tá aqui Venha cá meu amor Venha cá comigo Venha cá comigo Olha essa menina O aniversário é seu Mas quem ganha um presente Da Polishop Somos nós Parabéns Vem cá Que coisa bonita Essa tua mulher é bonita Hein filho Olha isso gente Que linda Eu tava falando ontem Que foi a melhor coisa Que a gente deixou pro mundo Fala aqui mais perto Meu microfone Tava dizendo que foi a melhor coisa Que nós deixamos pro mundo Fala muito perto não Nós deixamos pro mundo Calma Robson Calma 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 hein calma É só pra poder sair o áudio dele aqui Linda tua filha Linda família Parabéns Muitas felicidades Muita alegria Viu Obrigado Que na próxima encarnação Nasça com esse olho verde E tu nasça com meu olho castanho Um beijo Muitas vendas Muitas viagens Viu no Polishop Vai Polishop Olha 12 horas e 30 minutos Parabéns Marcinho Amanhã tem outros beijos aqui Mas amanhã a gente manda esse beijo Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Tchau 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 Tchau